. . . . . . . . . não chega a pé, que eu vou tirar o que você é louco? não pensa, eu tiro pra que que alguém tem que tirar? pra que ele quer esse cacete? eu vou tirar vai, vai tirar nada não poder tá por aqui por aqui não chega a pé pensa na sua mãe pensa na caçulinha na begônia vou embora a magra apoderasse do outro pra se completar a caça é o outro para a compra e uma semana depois chegou a ver no Brasil quando ele colocou a gerela pra fora os dois que deram agora a linguiça vocês vão tomar um leitinho? não 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 Uma região que eu nunca tinha estado, já teve toda a região e fiquei até surpreendido, o pessoal fala em Rondônia, pensa que é o fim do mundo e, poxa, eu vi aqui, estou vindo de Vilhena, foi maravilhoso, Cacoal, tudo municípios em franco progresso, pessoal inteligente, foi ótimo. Atualmente o subúrbio é o acerto, dá pra um grato, então me mostra como é que eu sou de sete, levanta o vestido e abaixa a calça, Cacoal, agacha e vija que o meu pai está na janela ou dentro? Eu estou estimulando só que o dele, porque ela está bem quebrada pra ele. Leva ele, meu Deus, leve enquanto eu estou bonita. Eu estou pegando o prato. Lavar, passar, cozinhar. Homem é igual uma sonha, tem pau e serve pra nada. Vai, vai tirar a massa. Pouco tem muito mais sobre a peça, o analista e a sexóloga de Bagena TV Fato, mas nós estávamos aqui perambulando os camarins do Teatro Vasques, como de repente, olha quem também está por aqui, Luna Alves, cuidando do seu bebê, isso mesmo, Luna? Isso, cuidando da minha filhinha, Luna Emanuele, de quatro meses, e também estou aqui com as bebês do Cláudio, Carina, Sabrina, quatro meses. É o xodó da mamãe. Ai, é, minha vida, é meu ar, é tudo na minha vida, já está acompanhando a mamãe, quem sabe aí, ó, pegar o trajeto da mamãe e também ser uma grande atriz, é claro. Então, daqui a pouco tem mais o analista e a sexóloga de Bagena TV Fato.